Tá confirmado? Não, tá confirmado, mas ninguém vai ver, vai ser hateado. Eu vou ver porque eu sou trouxa, não tem como se adaptar. Trinta e sete... não, deixa eu ver. Não tem como se adaptar treze horas de um anime pra uma hora. Olha, ela tá no meio do mapa, eu tô vendo ela. Como é que corre, né? L1. Beleza. Eu esqueci. Ih, ela tá parada no meio do mapa. Qual é, véi? Por que, mano? Não esquece que ela te mata, hein? Eu sei, ela tá atrás. Opa. Holy, que medo dela. Ai, nice. Quem terminou esse gerador é um deus. Fui eu, é nóis. Nossa, esse cara vem pra cima de mim. Cadê você? Tô me rilando. Ah, pode crer. Vou fazer o girador... Ah, é a Thali, é a Thali, é a Thali. Tá na minha frente. Tá na minha frente. Caralho, que cagaça. Ela fica desaparecendo. É, ela é muito foda. Tá com desconto, os personagens. Olha aqui. Olha aqui, cara, filha da puta. Reporta esse cara. Reporta esse Chantile. Reporta esse babaca. Eu não vou salvar ele. Aí, tô ganhando atrás do seu, velho. Ela te deixou. Tá não. Ela, é, ela foi destruir um gerador. Tô me rilando de novo. Ela tá parada. Ela entrou em modo invisível. Ainda bem que eu tô com perto do gatinho, se ela estiver olhando pra ela. Sumiu aí. Olha, tô aqui na sua frente. Aqui, esquerda, esquerda, esquerda. Ela tá atrás de você. Ah não, pô. Ela entrou no... É. Ah não, tá aqui. Que susto. Nossa, esse TP dela. Olha o jogo que sabe. Tô nesse gerador que você fala. Ah, velho. Não, cadê os outros dois filha da puta, né? Errei o... Bagulho aqui. Ela tá vindo aqui? Não, tá camperando. Tá não, vazou. Não, tá aqui. Merda, explodiu o gerador. Ela vazou. O cara vai me salvar aqui. Pode deixar. Tô indo aí. Tentei self-care. Mas assim não tenho. Só não vou pôr a Claudette. Para, porra. Mas se eu tiver o self-care, você só fica na Claudette, né? Não, pô. Mas no level 40 da Claudette, você libera todos os personagens. Ah, aí sim. Vou upar a Claudette então. A gente anda de curso, caralho. Não, não sabia não. A Chica era só para ela. A Claudette é a melhor personagem desse jogo. O cara não faz gerador. E ela tá vindo. Ela tá aqui do lado. O cara tá trazendo ela para cá. Vem cá, tem um gerador aqui, ó. Não, esse cara é muito otário. Ele fica trazendo para os outros. É, ele é pau no comendo. Ah, que topo. Repórter esse cara. Nossa senhora, é um trouxa. Repórter esse bicho. Sabe o que que o Pedro fez? Tipo assim, de madrugada é muito difícil achar a sala até. Aí eu peguei o Fred Kruger e fez assim, procura a sala. Aí eu procurei ele na escada da mesma sala. Ah, beleza. Aí cagou, hein. Ó ela ali na frente. Tá atrás do cara. Aqui, ó. Aqui tem outro. Ah, eu tô vendo. Mas se ela pegar o cara, ele deve ter decisivo strike. Puta de laury. É uma pena que o PS4 do Arthur estragou. Só não daria para jogar com ele. O cara estragou? Por isso que não está entrando. É, sai lá. O BBB estragou. Aí não funciona mais. É 300 palcos. Entendi. O cara aí se fodeu, hein. E o PC dele também estragou. Caralho. Aí essa... O Spear deve estar muito puta. Qual? Pro gerador? Tem 3 gerador na paulada só que você. Até se fodeu no mapa, Camperão. Tá vindo pra aí, tá? Não, 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 não. Volta, volta, volta. Opa. E aí, meu parceiro? Como é que você tá? Vaza. Nossa, o cara tinha self-care. Nice, meu parceiro. Não dá para fazer esse gerador. É impossível. Aqui, ó. Nossa, ela vai muito aqui. Torce para ela achar o cara. O cara ganha tempo. Coitado. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Mas... Mas... Mas tem... Demência? Opa, me achou. Nossa, você não me viu, cara. Você é muito sério. Vaza. Não. O gatinho ativou. Me viu. Ela tá me procurando. Ela sabe que eu tô aqui. Ah, não. Ah, vou morrer. Ela usou... É, tô ligado. Essa palhaçada aqui, ó lá. Vai tomar no cu, mano. Olha o cara lá do outro lado fazendo gerador. Ele lá na puta que pariu. Ah, se ele tá fazendo gerador, ótimo. Eu vou te salvar. Nossa, o bem que tá aqui. Ela tá ali? Ela tá parada. Ah, eu vou lá. tira. Cando... Vem, 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 vem. Não, não. Para. Para, para, para. Vem, vem. Não, não, não. Pera. Ela me viu. Viu, não. Campeura mesmo sou. Vem. Valeu! Boa, cara! Qual porta não vai? Vamos pela direita. Bem que ele deve estar abrindo lá do fundo. Não, acho ele. Vai, abre a porta direita, corre lá, eu vou pro cara. Essa aqui perto? Beleza. É. Eu tô vendo ele correr. Tô correndo pra porta. Ela me viu. Ela não, ela me viu. Fudeu. Tô na porta, tô aqui na porta abrindo. Coitado, fudeu. Eu vou lá salvar ele. Só abre a porta. Ela não pegou ele. Pegou. O problema é se ela levar ele pro basement. Não, não, não vai não. Ela vai camperar. Tô vendo ela. Quer ajuda aí? Não. Fica aí na porta. Se cair de novo, você morre. Eu tive que sair alguns, porque senão me dá merda. Ele tá camperando na porta aí. Ele não quer deixar ele lá. Esse cara caiu. Olha aí, ela passou. Boa, Augusto. Caralho. Linda. Boa. Caralho. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra.